A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015 e de exercícios anteriores de 2008 a 2014. Mais de 1 milhão 820 mil contribuintes vão ser contemplados com o crédito bancário no próximo dia 17 de agosto, um total de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone número 146. Também é possível acessar as declarações e a situação cadastral do CPF pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones. No serviço ICAC, no site da Receita, o contribuinte pode ainda verificar o extrato das declarações para saber se houve alguma inconsistência nos dados que levou para a malha fina, por exemplo. Nesse caso, o contribuinte deve fazer a autorregularização por meio da entrega de uma declaração retificadora. De Brasília, Ana Gabriela Salles.